Os indígenas vão para a cidade e levam consigo o seu modo de vida. Os indígenas falam a língua, mantêm os seus rituais, mantêm um contato constante com a aldeia. Então ser indígena não pode ser apagado. Tem um satiremao que diz assim, olha, pode se esconder de tudo, mas nunca a sua identidade indígena, o seu pertencimento a uma história que precede a própria fundação do Brasil. Atualmente o censo de 2010 do IBGE mapeou essa população indígena. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem mais de 15 mil indígenas vivendo na cidade. No centro do Rio de Janeiro, no subúrbio, nas favelas, nas comunidades, então isso é bastante significativo. A questão do censo indígena de 2010, o primeiro censo indígena do Brasil, ele é importante porque o Estado brasileiro reconhece a presença indígena nos cômputos populacionais. Então ele reconhece o que? A autodeclaração, a autodentificação de etnia, de língua falada e de sua localização no urbano, no rural e na terra indígena. É muito importante ter Hause para ganhar todos os dias. O que quer dizer? systems dizer que as cidades que vão surgindo, elas surgem em terras indígenas porque tudo era indígena. Nos arquivos do Rio de Janeiro, como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, nós encontramos vasta documentação que mapeia essa presença indígena na cidade do Rio de Janeiro. Muitas pessoas passam pelos arcos da lava, mas não imaginam que aquele monumento, que hoje é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro, foi construído com mão de obra indígena. E essa mão de obra era utilizada nas obras públicas, nas reformas que estavam acontecendo, sobretudo após a vinda da família real para o Rio de Janeiro, e também na marinha, nas casas de particulares, a mão de obra era muito disputada. Eu nasci na aldeia Andirá, no Baixo Tapajós, na Amazônia. Eu fiquei até na minha aldeia, até 12 anos, depois eu fui para a cidade de Santarém estudar, porque na minha aldeia eu não tinha escola, e depois já resolvi vir para o Rio de Janeiro. Eu tinha sonhos de trabalhar em turismo e queria conhecer o turismo do Rio de Janeiro. Com o tempo, eu larguei um pouco a minha cultura indígena, passei a viver a cultura do não indígena. Em 2013, eu tive um problema de saúde, que eu tive que voltar para a minha cultura, para as minhas raízes ancestrais. O Oroku é uma pintura de prosperidade, de fartura para a gente festejar. E, a partir daí, eu tomei uma decisão que eu ia defender a natureza e o meu povo. Eu passei a participar dos movimentos no Rio de Janeiro, dos atos, e falar pelo meu povo e pelo meio ambiente. O indígena está na cidade, mas ele está organizado. Ele está na aldeia Maracanã. E, a partir daí, eu tomei uma cidade, mas ele está na aldeia Maracanã. E, a partir daí, eu tomei uma cidade, mas ele está na aldeia Maracanã. E, durante a tentativa de expulsão dos indígenas lá, o secretário do meio ambiente do Rio de Janeiro dizia, lugar de indígena na aldeia. O que isso quer dizer? Quer dizer que pressupõe a negação da própria presença do indígena nas cidades. Essa negação, ela demonstra, através das políticas urbanas, essa falta de formulação de políticas ligadas ao indígena. Na maioria dos planos diretores, que são as políticas municipais e que orientam as políticas urbanas, nós vamos ter poucas referências aos indígenas. Nasci no Maranhão, na aldeia Lagoa Comprida. Eu moro na aldeia Maracanãã. São cinco famílias. Essas cinco famílias, sete etnias. Elas flutuam muito, porque sobrevivem aqui. Sem água, sem luz, sem sistema de esgoto. Montamos essa estrutura a partir de 2016, depois da Olimpíada. Essa luta aqui remete ao final da década de 90 para início de ano 2000. Nós queríamos um outro espaço que rebanhasse o maior número de parentes indígenas que estão no Grande Centro, o Rio de Janeiro, por exemplo, para discutir políticas públicas com nós, indígenas que estão acostumados. A aldeia Maracanãã é uma universidade indígena. É isso, essa junção de povos aqui e essa união de línguas, falantes nativos de diversas línguas. A gente fala no curso sobre línguas de outros troncos, né? Mas a nossa abrangência mesmo, o nosso foco de ensinar são as línguas do tronco Tupi e as diversas famílias Tupi-Guarani. Mas a aldeia Maracanã, nossa intenção é sim, que seja um nano território, que seja uma universidade dentro desse território, mas que seja um território indígena, porque é um patrimônio da União, é um patrimônio do povo brasileiro. Os povos originários, eles não têm visibilidade nenhuma. Os direitos deles são totalmente negados, porque eles não são reconhecidos no Rio de Janeiro como indígenas. Então isso me trouxe sim a vir como candidata pelo Rio de Janeiro e dizer, nós existimos. Só vai ter uma solução para os problemas dos indígenas quando a gente puder estar lá no legislativo, no executivo, entendeu? Quando a gente puder assinar os projetos, as políticas públicas. A campanha, ela foi revolucionária no Rio de Janeiro. Nós usamos a Folha como um exemplo de que nós podemos sim fazer uma campanha sustentável, sem usar completos, sem usar adesivos. Eu não fui eleita mais linda, mas eu tive uma representatividade muito grande de pessoas que acreditam na causa, que também fortalece a nossa luta. O Brasil é que tem que conhecer essa diversidade de línguas, de culturas, de histórias, que são parte do nosso país e fazem com que o Brasil seja um Brasil rico. E esses saberes dos povos indígenas são fundamentais para que nós possamos criar alternativas para um outro mundo. O meu sonho é que um dia a gente consiga ver a natureza em paz quando o homem capitalista se conscientizar de que a vida vale mais do que o dinheiro. O meu sonho é de ser isso aqui transformado numa universidade, mais uma universidade pensada, gerida e administrada por indígenas. Nós temos aqui mais 520 anos de luta, mas vai ter luta. Eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre indígenas na escola de meu filho, na Semana do Índio. E crianças do ensino fundamental, entre 8 e 10 anos e tal, eu levei uma foto. Uma foto dos indígenas da cidade de Altameira, no Pará. Aí botei a foto e perguntei, o que é que vocês acham? São indígenas? As crianças chamam deles, não! Por quê? Porque não estão pelados, não estão com arco e flecha, não estão na floresta, então não são indígenas. Essa é uma forma de percepção do indígena que há no senso comum, na maioria do que as pessoas pensam, que lugar do indígena é na aldeia. E o indígena está na aldeia e na cidade. A oposição está na cabeça das pessoas, mas não está na cabeça do indígena. Ele vai e vem com fluxo permanente e continua sendo indígena. Não tem nenhum momento da vida dele que ele pense que ele não é indígena. Porque não se torna indígena se nasce indígena segundo a premissa indígena. Ainda não tem nenhum momento da vida dele que ele pense que ele não é indígena. Ele vai e vem com fluxo permanente e continua sendo indígena. Ele vai e vem com fluxo permanente e continua sendo indígena. E ele vai e vem com 혁 Jessie